Mas a curiosidade que deu aqui agora, você chegou a trabalhar em Autopest também, em fábrica, assim não, Bruno? Eu trabalhei, eu fiz o cocô, o colegial. Aí eu fiz à noite. Estudava à noite das 5 às 9. Porque eu não tinha uma nota muito boa e eu não queria estudar também. Então, aí eu fui estudar à noite, que é mais fácil de entrar. Então, o colégio foi 4 anos, o normal era 3, né? Então, eu fiz 4 anos. Aí eu queria fazer esse semongako, que fala, né? Que é tipo um... Profissionalizante. Isso. Da Nissan, que era perto de casa. Aí eu pesquisei tudo, vi que custava caro também. Mas meus pais, e eu não tenho condição de pagar isso. Aí eu falei, então eu vou trabalhar pra guardar esse dinheiro e entrar depois. Aí eu pago e acaba. Aí eu fui trabalhar numa fábrica. Lá em Agui, perto do aeroporto. Eu trabalhei 2 anos. Hiroquim, Yakim, pauleiras, sangue ou direto. E guardando dinheiro. Aí eu coloquei uma meta pra mim de guardar 200 mil por mês. Então, eu trabalhava, tirava 300, 300 e pouco por mês. Isso você morando com seus pais, hein? Morando com meus pais. Eu conversando com eles, eu falava, eu quero fazer essa escola, é caro, e eu vou juntar o meu dinheiro pra poder estudar. Eu não vou ajudar em casa aqui, mas por causa disso. Aí eu juntava todo mês aqueles 200 mil e quando eu ganhava mais, eu juntava mais. Aí depois deu dois anos, eu trabalhando, sim, desse jeito. Aí eu fui lá e dei a entrada na escola. Aí eu estudei três anos. Aí eu fiz mecânica. Aí depois eu fiz mais um curso a mais, que é funilaria e pintura. Nossa, mano! Aí terminando esses três anos, aí eu comecei a trabalhar na Nissan. AitNissan, né? Que é a Nissan azul que tinha antigamente. Eu entrei como funcionário da Nissan mesmo. Eu trabalhei três anos e meio pela Nissan, só com funilaria e pintura. Mas e a parte de mecânica? Você já chegou a trabalhar com isso? Não, porque pra trabalhar com funilaria e pintura, precisava ter a mecânica. Ter a licença, o conhecimento sobre mecânica. Ah! Então, tipo, se largasse um carro na minha mão pra fazer a funilaria, tinha coisas que tinha que ter o conhecimento de mecânica pra poder fazer isso também. Mas trabalhar com mecânica eu não trabalhei. Só tirei a licença pra poder trabalhar com isso. Então, se você precisar desamassar seu carro ali e pintar, você não vai resolver. Ele fez o quintal, você acha que ele não vai arrumar o arranho no carro? Não, mas esses três anos que você fez curso lá de mecânico, você sabe abrir, desmontar o motor e montar de novo? Você chegou a fundo, a prender a fundo o motor inteiro. Então, você vai lá no Tanigut, você fica olhando ele assim e fala, isso é o que eu sei fazer também, né? Não, a experiência conta muito também. A gente aprende na teoria, na prática e algumas coisas. Mas sabe fazer, né? É. Precisar, né? O básico, assim, trocar um freio, fazer uns negócios simples assim, faça em casa, levantar. Você faz? Você mesmo faz? Ai, é que sapeco. Cara, é fuçado, meu querido. Tá gravando pro YouTube? Não. Tem que gravar, porque é conteúdo, isso aí é coisa diferente. Eu falei. Eu falei, então, olha, você tem que gravar porque eu não gosto de gravar, não gosto assim. Eu faço, às vezes, pra completar, assim, às vezes, não, não tô afim de gravar essa semana. Aí eu vou lá e faço alguma coisa. Mas aí a Ayumi tem que fazer o seguinte, enquanto ele estiver fazendo, você vai filmando e narrando. Ó, o Bubo tá soltando a porca agora, né, Bubo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.